Fala, amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu apresento para vocês o Powerbank 5mA aqui da Cirilo Cabos. Bom, se trata da marca Pening, eu vou abrir o produto aqui para vocês, para vocês darem uma olhada. Vou falar algumas características técnicas do produto. Powerbank é bem comum, bem todo mundo conhece. Para você que trabalha na rua, você que é um comerciante ou qualquer outro tipo de profissão, você precisa ficar bastante na rua e não quer se deparar com o carregador parado, o celular descarregado, o Powerbank é uma excelente solução. Aqui, acho que está em preto, você não vai conseguir ver direito. Vou tentar mexer aqui. Aqui é para você carregar o Powerbank, deixar ele sempre carregado e ele sempre ter a carga. 5mA, os estudos dizem que dá para dar de 3, de 2 a 4 cargas, vai depender do modelo do celular. 3 cargas é garantido para a grande maioria dos celulares. Aqui ele tem a entradinha já de micro USB. Caso o seu aparelho seja um desses, você pode carregar. Ele tira daqui de dentro também o carregador para iPhone, caso o seu aparelho seja iPhone. Caso o seu seja aqueles aparelhos mais modernos, você tem que utilizar o próprio cabinho que vem no carregador, que nem o meu celular aqui. O meu celular é uma entrada USB-C. Como você pode ver, você pega o próprio cabinho do seu celular e encaixa aqui. No lado certo. Encaixei. Deixa eu desligar aqui. E ele já está carregando. Perfeito, galera? Espero que tenha entendido. Ah, vou demonstrar aqui. Ele é bem portátil. Você pode colocar aqui através do seu celular, vai para carregar no bolso, na bolsa, com muita facilidade. Espero que tenha entendido, galera. Espero que tenha gostado. Peço já para você curtir o canal e até os próximos vídeos.